E o Santos já tem seu novo comandante, já tem seu novo treinador, Paulo Turra, ex-auxiliar técnico de Filipão, ex-treinador do Atlético Paranaense. Esse é o novo treinador do Santos, que temos agora que depositar confiança neste treinador. O Santos, como eu disse nos outros vídeos, não pode ou não poderia errar na contratação de um novo treinador. Seria uma bala para um alvo e agora já está contratado o novo treinador. O que será que pode acontecer com o Santos neste restante de temporada que só sobra o Campeonato Brasileiro para o Santos? E temos que tomar muito cuidado com o barranquinho, que nós estamos se aproximando e temos que fugir o quanto antes melhor. Quem é Paulo Turra? Vamos imaginar só ele atrás do Filipão, ali dando umas perilitadas no ouvido do Filipão e falando com o Filipão. Será que ele aprendeu alguma coisa com o Filipão? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que parece que foram sete anos junto com o Filipão, você ganha uma experiência para iniciar o seu trabalho, como a gente vê muitos falando, muitas vezes dando já aquelas cutucadas, aquilo. E a gente, às vezes, tem que dar um tempo e tem que esperar, pois já foi contratado. Não adianta agora nós querer sempre ir para o lado ruim, só imaginar no lado ruim. O que vai ser Paulo Turra no Santos? Quem sabe que ele, o jeito assim, pode lembrar um pouco o Leão, nas passagens dele pelo Santos. Principalmente em 2002, aquele sargentão, aquele delegado que chega para pôr um pouco de ordem. Porque eu acredito que ali no Santos está precisando alguém chegar e falar firme, falar forte. Eu não gosto muito desse negócio de paizão em futebol, não. Eu não gosto. Para ser sincero, eu não gosto. Eu acho que dentro do futebol você tem que falar a sua língua. Qual que é a sua língua? Você é comandante. Como você é comandante? Você tem que comandar. Você tem que pôr ordem. Esse negócio muito de paizão, paizinho, papito. Essas coisas dentro do futebol, às vezes, não é bom. Não é bom. Portanto, vem Paulo Turra para o Santos. Qual que é a imaginação do torcedor santista? É claro que você se espelha vendo ele ali ao lado do Luiz Felipe, do Filipão. A gente, que acompanhava muitos jogos com o Filipão ali do lado do campo, a gente sempre via Paulo Turra com o Filipão. Claro que se a gente for olhar a contratação desse treinador para o Santos, você vai falar, mas como? Contratou um auxiliar. Trouxe um auxiliar para auxiliar quem no Santos? Mas a gente tem que ver que a partir do momento que ele deixou o Filipão e passou a ser treinador, como tem uns que dizem que o Filipão dava as pitadas dele ali atrás, normal, normal, mas uma hora ele teria que assumir a carreira dele só. E quem sabe que foi no início do ano. Se você for contratar o Paulo Turra pelo aquilo que ele vinha sendo, você contratou um auxiliar. Você contratou um auxiliar. Mas se você for contratar o Paulo Turra como o Santos contratou pelos números, olha, é interessante. É interessante. se você imaginar que ele foi campeão paranaense pelo Atlético do Paraná. Se você imaginar que ele fez 36 jogos pelo Atlético do Paraná. Teve 25 vitórias, teve 4 empates e 7 derrotas. Olha, são números muito bons, são números muito interessantes que você vai chegar para contratar o profissional, você vai ver os números dele. E os números dele chamam muita atenção. São 36 jogos, são 25 vitórias. Pô, mas era um campeonato, no campeonato paranaense. Você não vai comparar o campeonato paranaense com o campeonato paulista. Normal, normal. Mas ele deixou o Atlético Paranaense aí na próxima fase da Copa do Brasil. Ele tirou o Botafogo, que é o líder isolado do campeonato brasileiro. Ele tirou. Na Libertadores, ele foi o primeiro time a classificar para a próxima fase da Libertadores. Que o Atlético está na próxima fase. Mas já ouvi falar também que no campeonato brasileiro ele está abaixo. Ele está em, o Atlético está acho que em 11º lugar. Olha, está em 11º lugar. Mas será que contra o São Paulo, se ele estivesse ali, será que ele poderia estar em 11º lugar? A gente não sabe. Porque ele já não comandou o jogo contra o São Paulo. Tiraram ele antes. Por que a saída dele? Eu até entendi. Eu não sei em que canal eu vi uma entrevista dele, ele falando, que ele entendia o porquê que o Atlético Paranaense mandou ele embora. Agora, o porquê que o Atlético Paranaense mandou ele embora, ele estava entendendo. Quer dizer, porque tinha um projeto ali com o Felipão. Como o Felipão saiu, aquele projeto acho que mingou. Quer dizer, vai ter que entrar um outro projeto. E aí foi aonde que tirou ele. Tem uns que falam que é o Petralha que ficou com dor de cotovelo, que tirou, que mandou ele embora porque o Felipão saiu. Mas o que resta agora, para nós, para os santistas, é confiar no trabalho de Paulo Tua. É como eu cheguei a falar aí. O trabalho do Odair Helma estava tão fraco, tão fraco no Santos, que às vezes a gente ouvia falar assim, mas se mandar embora, vai trazer quem? Olha, o trabalho que estava fazendo o Odair Helma no Santos, você poderia contratar qualquer um outro treinador para o Santos. Você poderia contratar, não ia ficar pior. Não ia ficar pior. A tendência era a gente ter a expectativa de melhorar. De melhorar. Portanto, foi pego de surpresa, foi de surpresa mesmo, até essa semana. Eu imaginei assim, esse Paulo Turra saiu do Atlético Paranaense, só falta o Santos contratar esse rapaz. Só falta o Santos. E não é que contratou? E não é que contratou? Mas não que eu imaginava que o Santos ia contratar. Eu imaginei assim, só falta o Santos contratar. Mas se a gente começar a analisar o trabalho dele lá no Atlético Paranaense, por ser um primeiro trabalho, depois do trabalho dele com o Luiz Felipe Escolari, é um trabalho bom. É um trabalho que, de repente, ele está vindo, aquele desconfiado do torcedor, uma maior parte do torcedor, e de repente pode ser o treinador que está faltando ali no Santos para chegar, falar um pouco mais grosso, falar um pouco mais firme. Se tiver jogador que não queira jogar, dá uma encostadinha do lado. Quem sabe ele dá uma olhada nesses garotos que estão ali, que estavam um pouco meio afastados, meio esquecidos ali no Santos. Quem sabe que ele possa, sim, aproveitar. É novo o trabalho, é nova época agora no Santos, e a gente tem, sim, que acreditar que ele possa, sim, ajudar muito o Santos a sair dessa beira de barranco que estamos perto. E quem sabe, dar uma subidinha lá para cima e pensar em coisas novas para o final desse campeonato. Vamos aguardar, esperar e desejar boa sorte, Paulo Turra. Boa sorte no Santos, que você faça um grande trabalho e ponha o Santos no lugar que ele merece. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.